Começa agora Jornal Enfoque, Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Muito bem, Fernando, e aproveitando até essa sua última notícia com relação às missas de Páscoa, eu gostaria de chamar o Bispo Diocesano de Santos, Dom Tarcísio Scaramuça, que mais uma vez participa aqui do Jornal Enfoque do Manhã de Notícias. Eu queria saudá-lo, cumprimentá-lo. O Bispo, muito obrigado pela sua presença. Um bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Eu também agradeço a sua oportunidade de estar aqui nesse tempo de Páscoa, de Semana Santa, para essa mensagem. Muito bem, Bispo. Inclusive, eu queria até que o senhor conversasse um pouco conosco a respeito desse período que nós estamos vivendo tão difícil de lockdown. Quer dizer, como é que o senhor avalia esse momento? E ontem, no Domingo de Ramos, a sua mensagem foi uma mensagem de esperança aos fiéis. E acho que mais do que nunca, todos nós, nesses tempos tão duros, tão difíceis, precisamos de fé, muita fé e, sobretudo, muita esperança. Não é isso, Bispo? É verdade. O fechamento das igrejas já é alguma coisa, assim, muito difícil, muito extrema, né? E somente um motivo extremado pode justificar, né? E aí, é que estamos tratando justamente da defesa da vida das pessoas. Quanto menos circulação de pessoas, né? Menos também o vírus se propaga e podemos também, mais rapidamente, dar fim a esta pandemia. Já é a Segunda Semana Santa que acontece isso. Ano passado também não houve a participação dos fiéis presencialmente nas celebrações. Mas nós realizamos todas as celebrações da Semana Santa. Ontem, por exemplo, foi o Domingo de Ramos. Todas elas são transmitidas pela internet e o povo, então, pode acompanhar, né? Muitos ontem, por exemplo, colocaram os ramos nas janelas de suas casas, né? E assim, cada dia da Semana Santa vão acompanhando com orações, com a escuta da palavra de Deus e, principalmente, com o espírito de penitência, né? Nesse ano, podemos dizer que o grande jejum, a grande penitência é justamente essa, né? Do distanciamento social, do recolhimento e de não poder participar das celebrações na igreja. Mas as celebrações vão acontecer em todas as paróquias da Baixada Santista, né? Todos os nove municípios estão sendo transmitidas pelas redes sociais. Cada paróquia comunica os horários de cada celebração. As principais celebrações são agora as do Tríduo Pascal, de Quinta-feira Santa, com a celebração da Ceia do Senhor, né? Não há o Lava Pés esse ano, por causa da pandemia, né? Mas é a celebração da Instituição da Eucaristia. Na sexta-feira, a celebração da Paixão do Senhor, na parte da tarde. E, no sábado, a celebração da Vigília Pascal, já celebrando a Ressurreição do Senhor. E domingo também, domingo de Páscoa, é claro. E assim, todos podem acompanhar as celebrações e, principalmente, unir a própria vida, né? A paixão de Cristo, que é um grande sofrimento que nós estamos vivendo. E alimentar a nossa fé com essa luz da Ressurreição, que realmente nos dá a esperança, né? De vencer a vitória de Cristo sobre o mal, de vencer também essa pandemia, né? E de realmente esperar e viver um momento novo, né? Uma vida nova. Muito bem, bispo. Inclusive, todos os fiéis podem acessar as redes sociais das suas respectivas paróquias, porque ali vão obter todas as informações a respeito dessas celebrações virtuais ao longo desta semana. Já que o bispo, como o bispo acabou de informar, todas as paróquias terão celebrações virtuais nesse período de Páscoa. É isso mesmo, né, bispo? É só consultar, portanto, as redes sociais para saber o horário, enfim, ter todas as informações a respeito dessas celebrações, não? Sim. E no site também da Diocese, no Face também da Diocese, está a programação de todas as paróquias. Também pode ser conferido ali. Mas basta procurar no site da própria paróquia, vai ter a indicação com o endereço certo para acessar as celebrações que vão ser transmitidas. Muito bem, o que é muito importante nesse período. E, Dom Tarcísio, eu gostaria agora, até para nós encerrarmos, que o senhor deixasse para todos os fiéis, enfim, todos aqueles que nos acompanham, a sua mensagem neste período de Páscoa, por favor. Na mensagem deste ano, eu utilizei, estou utilizando uma imagem que eu acho muito sugestiva para o momento que estamos vivenciando. Aquela ação das três mulheres, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, que vão bem de madrugada, já no amanhecer do dia, para o túmulo de Jesus, porque querem ungir o corpo de Jesus. Não tinha sido possível ungir antes. E quando chegam lá, perto do túmulo, se perguntam, quem que vai retirar a pedra do túmulo para nós? E quando chegam, se surpreendem, porque a pedra está removida, e elas recebem o anúncio, o senhor não está aqui, Cristo ressuscitou, ele está vivo. Então, eu imagino, assim, que neste ano, nós estamos diante de muitas sepulturas, né? Quantas famílias estão sofrendo pela morte de seus entes queridos, né? E essa é uma perda muito grande. Então, é o momento de olhar para a morte também de Jesus, para o sepulcro de Jesus. Mas o sepulcro está vazio, quer dizer, esses nossos entes queridos têm uma vida nova em Cristo, que ressuscitou e também nos dá a vida após a nossa morte. Mas também precisamos pensar, né, que existem muitas outras sepulturas em nossa vida. Esse momento, por exemplo, de pandemia, revela para nós muitas sepulturas, né? Na qual nós nos encontramos, a sepultura do egoísmo, do negacionismo, né? E de tantas situações de morte. Muito bem. Então, nós devemos ouvir também um apelo de Jesus, como ele chamou Lázaro do sepulcro. Lázaro, vem pra fora, saia dessas suas sepulturas, olhe com esperança para a vida, tenha um compromisso com essa realidade, né? Agora, por exemplo, compromisso com a superação dessa pandemia, que exige sacrifício, renúncia, distanciamento social e todos os cuidados, né? Mas isso é um compromisso com a esperança, né? Para, com a força de Cristo, vencermos também este mal. E assim que todos têm uma feliz Páscoa, né? Com uma vida renovada, saindo de nossas sepulturas, né? Tudo aquilo que nos coloca para baixo, nos enterra, né? Para voltarmos à vida, para termos esperança e realmente acreditarmos na vida eterna, né? Que é a esperança última de nossa vida. Muito bem. Esta foi a mensagem do Bispo de Ocesano de Santos, Dom Tarcísio Escaramuça, neste período de Semana Santa, a mensagem de Páscoa. Eu queria agradecer muito a sua participação, a sua presença mais uma vez aqui no Manhã de Notícias, do Jornal em Foque, o Bispo Dom Tarcísio Escaramuça. Muito obrigado, viu, Bispo? Você conferiu Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.